Então estamos recebendo aqui esse grande amigo do nosso programa, sempre tá aqui com a gente, mas além disso, gente, tem um talento maravilhoso. Cleiton Lima, meu parceiro! Até que pique, Cleitinho, não conseguiu trazer você aqui, uai. Agradeço aí já pelo espaço aqui, tamo junto. Ele é parceiro aqui do nosso amigo Rafael, ele é parceiro da Havana, ele é parceiro, trabalhador firme e tá aí com essa sua carreira aí, que com certeza, Cleitinho, você vai ser um grande sucesso, porque o talento dele, a voz dele é ímpar, gente. Vocês vão ver aqui. Amém! Amém, uai. Que Deus te abençoe sempre. Leidinho, como é que começou aí a sua carreira, meu amigo? Como é que foi o seu interesse aí pela música? Interesse pela música, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Depois de tá tocando já na noite, eu me lembro claramente de... Quando criança, tá brincando com música, tá ouvindo, ainda naquela fitazinha, cassete ainda, né, de colocar fita. De fitinha? Fica repetindo a música pra poder ouvir. Eu lembro depois de ouvir, ia pra subir nas cadeiras, nas bênçãos, ficava brincando de cantar, brincando de tocar. Mas hoje eu vejo que não era em vão, né? Tinha um propósito. Boa. E a música sertaneja que domina mesmo o seu sonho. Exatamente, a música sertaneja desde novinho já ouvia. Leandro Leonardo, Zé Ricardo Magro Luciano, essa turma toda boa demais dos anos 90 aí. Fez parte da infância também, da nossa, né? Da nossa infância, né? E como é que tá aí a sua programação de show? Você tá fazendo um show, tá fazendo uma biblioteca? Pois é, sou recém-chegado em Goiânia, sou do Espírito Santo. Mesmo? Eu tô aqui em Goiânia desde março desse ano. Fui lá e voltei aqui, mas considero que cheguei em março aqui. E graças a Deus, nossa agenda tá forte aí. Rafael, Rafael Bulacho, o cara tá forte na agenda. É o empresário, eu sei. É o agenda e assessor. Ele tá faturando, ele tá faturando. Ele tá faturando, assim. Mas vocês verem. É que a gente tá de carro novo, vocês vão ver. Graças a Deus quiser, em nome de Jesus aí, viu? Cleitinho, mas é bom demais, cara. Obrigado você ter vindo aqui no nosso programa. A gente sabe da sua amizade aqui com a nossa produção, de todos vocês, que você trabalha aí também. Além, assim, e além de você cantar, como é que é a sua correria no dia a dia? Tá pesado, hein? Pode contar pra nós. Porque a agenda explodiu, hein? A agenda explodiu. A agenda da Terra tá explodida, então eu aterro, né? Entre a produção, aqui na Terra Produções, e também cantar. Graças a Deus, tem bastante trabalho. Tem, não tem? Bastante. Vocês gravam, eu acho que nessa pandemia, vocês gravam demais, clipe demais, né? Bastante DVD, bastante clipe, bastante live também. É, né? A live é a que mais dominou, né? Porque eu vim com a produção, né? Exatamente. Tivemos bastante live aqui no estúdio, e fora do estúdio também. É, é bom demais. E você também compõe, né, Gói? Vai beber um gole d'água aí. Beber um gole d'água. Que é água, viu? É água. Passarinho não bebe. Pois é, eu compõe também, graças a Deus, tive a felicidade de colocar algumas músicas, já que com artistas aqui de Goiânia, inclusive do Matão e Monteiro, gravaram um recente trabalho. Aqui mesmo com a Terra Produções. Ah, é, que vocês gravaram um DVD agora, né? Gravaram um DVD. E eu tive a felicidade de colocar duas músicas, e uma das músicas é o título do DVD. Nós é modão, mas é moderno. Virou o título do DVD. Foi sem pretensão nenhuma. Eu tava justamente aqui no estúdio da Terra Produções. Certo. Liguei pro Rafael, o diretor aqui, né? O diretor. Liguei pro Rafael, falei assim, Rafael, o Matão e Monteiro, eles têm um bordão que eles falam que nós é modão, mas é moderno. O que você acha de fazer uma música com isso? E faltava acho que dois dias pro DVD, se não tô enganado. Aí eu fiz a música, mandei pro Rafael, o Rafael não respondeu nada, mas ele já tinha encaminhado pro produtor musical. Como de costume, né, não responde a gente. Não responde a gente. Três dias depois, na semana. Ele larga a voz na chapada. Desse jeito. Aí quando ele me respondeu, o produtor já tava produzindo a música, Tiago Carvalho. Já tava produzindo a música e falou, vai entrar no DVD e vai ser o tempo do DVD. Aí eu fui chegar lá no DVD, na gravação do DVD. Eu tava trabalhando como vocês têm de câmera. E quando eu cheguei eu ouvi o nome lá escrito, nós é modão, mas é modão. Da sua música. A música é só sua? Só minha. Que que é isso? Que coisa boa. Eu fiquei muito feliz, né? E a música é o trabalho dos meninos, hein? A música que é o tema do DVD. É o tema do DVD. Nesse trabalho eu tive também a felicidade de ter uma música, outra música, participação do Kleber, do Kleber e Cauã. Top, isso, um grande, artistas também. Ficou bom, graças a Deus. Como é que é o nome da música? A música... Ih, esqueci o nome da música. Que é a música demais, né? Pois é, ué. A de trabalho, nós é modão, mas é moderno, que é o tema do DVD, né? E agora eu não esqueci mesmo, o nome da música. Não, não tem nada, não. Depois nós lembramos. Depois nós põe nos caracteres. Pois é, é. Nos caracteres. Compadre, e como é que tá a agenda de shows aí dos Botequinhos? Graças a Deus, bastante show. Os Botequinhos com todo respeito, viu, gente? Do que que é isso? Os Boteques. Porque o Boteque é a escola do... É desse jeito. A escola do artista, né? Ali forma o artista, né? Você sabe o que tocar, sabe o que... Você sente o público, né? Você tá pertinho da galera, você sabe que... Olhando no olho, sabe quem ele quer ouvir, né? É. Desse jeitinho. Eu vim de uma trajetória aí dessa semana passada aí, de quatro shows seguidos. É. Começamos no... Um atrás do outro. No meio da semana e temos até sábado aí, agarrado. Um atrás do outro. Então faz uma moda aí pra nós, meu querido. Escolhe uma música aí pra você. Bora. Pra mostrar pro nosso público. É Cleiton Lima ao vivo aqui no nosso Talk News. Uh, galera. Uh, mas que... Uh, mas que... Uh, mas que... Eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo é mesmo me casar E se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violar uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Aô, Cleitão Lima! Cleitão, mas você não tinha visto... Eu ouvi alguns vídeos seus, mas você ao vivo, você... Você é pobre, hein? Qual que é os artistas que você mais inspira, assim, na sua carreira? Quando eu comecei... Jogando um modão de cara do Duarte Costa, hein? 2009, 2008, eu acho 2009, começou? Por aí afora, acho que eu tinha 13 pra 14 anos de idade Eu lembro que, na época, tava estourado Eduardo Costa Gustavo Lima também tava espontâneo Saudoso Cristiano Araújo Cristiano Gabriel Gava, que é do meu estado também Já tava fazendo barulho lá na nossa região Passou por aqui também Passou por aqui também Lembro, assim, que, claro, as referências, né? Aquelas dos anos 90, como eu disse Desair de Camargo, Leonardo, Rio Neuco e Solimões Aquela turma toda Mas a nova geração, quando eu comecei, que tava despontando Era Gustavo, Cristiano, Gabriel Gava, Eduardo Costa E ali que eu vi aquela galera cantando e eu falava Cara, é isso aí que eu quero É, né? É isso aí que eu quero Eu peguei como referência eles Como pessoas, como artistas Vocalmente também eu gosto muito da forma que eles interpretam Não, e você também tá interpretando lindo e maravilhoso Eu agradeço Tá cantando demais É porque eu não tinha visto você ao vivo, né? Eu vi alguns vídeos Eu, o Rafael já tinha me mostrado Mas eu sei ao vivo, assim Tem que ir no seu show mesmo Tem que ir no show mesmo E como é que tá a programação aí das músicas novas Já que você é compositor Você deve tá preparando uma pancada aí pra eu não ir pra frente, não? Tá Pois é, em breve tá vindo DVD também aí Mesmo? Vem autoral, vem regravação Tem que ter, né? Não pode faltar no boteco, né? Pode faltar Pra estabilizar, né? Desse jeito Você já gravou? Ou vai gravar? Vou gravar dia 28 de novembro Mesmo? As participações boas também aí Vai ficar bacana Eu fiquei sabendo aqui agora Eu vou fazer apresentação? O que é que é isso, uai? Uai, eu também tava sabendo, não, uai É, o seu empresário aqui que falou comigo aqui, ó Bom demais, então, uai E você tá pensando em fazer esse DVD com quantas faixas, assim? Como é que vai ser o esquema dele mesmo? A maioria do DVD, das faixas, aliás Ela vai ser poporri Você canta dez numa faixa só, né? Dez musos numa faixa só E vamos colocar três ou quatro autorais também Inéditas aí pra pessoal Poder ficar sabendo também como é que é Como é que é a caneta da gente também, né? Lógico, uai Bota a essência da gente no trabalho também É igual essas músicas aí que os meninos já gravaram isso aí Que vai ser lançada agora, né? Do Matão e Monteiro Sim Você tá doido, hein? Bom demais, uai Fico feliz demais com isso, né? Uai, tá doido, é sucesso Tomara que seja as primeiras de muitas, né? É, uai Compadre, eu sei, eu perguntei aquela hora que você faz os botecos Qual que foi uma coisa doida assim Que você viu num boteco que aconteceu com você assim? Falou, nossa, uma coisa bizarra, uma coisa Você não acreditou assim, ou acreditou Falou, nossa, não é possível que isso tá acontecendo Você faz muito barzinho Semana passada a gente foi tocar num lugar que Eu quase dei lugar meu pro segurança O segurança chegou lá e falou assim A gente chegou mais cedo pra passar o som, né? Foi lá, irmão No local foi em Caldas Caldas Novas A gente chegou mais cedo lá pra poder passar o som Só tava eu e o Rafael lá No local com o violãozinho esperando o técnico de áudio chegar De repente chegou o segurança Todo lado, o cara grandando Armário de homem O armário Falei, deixa eu dar uma palinha aí e tal, não sei o que Falei, não, pode dar uma palinha aí Falou pra você? O cara começou a cantar a música O cara tinha música com vários artistas famosos já Compositor Falei, mano, faz o seguinte Vou fazer a segurança aí Aí você vai no pau e canta no meu lugar lá Porque desacreditei o tanto que o homem canta Canta mais Tem gente que é diferenciado É diferenciado Histórias são muitas, né? Demais Bastante histórias Mas a que me recordei no momento agora foi essa Recente E o homem cantou pra arrebentar a boca da bola? Pra arrebentar Os funcionários que estavam lá na boate Eles vieram pra perto do cara Pra poder ver o cara cantando Mesmo? Pra ver ele cantando Falei, rapaz, canta muito Rapaz, tem muita gente Tem muito talento, né? Muito talento É oportunidade, né? Muito talento É oportunidade Só falta oportunidade É oportunidade Tá certo aí Meu parceiro E além aí desse DVD que você tá fazendo aí Que é coisa boa Tinha algum artista assim que você queria convidar pra participar? São vários, né? São vários Mas só quando a gente é pequenininho ainda Fica difícil, né? Às vezes a agenda também choca Mas vai ter participação Fica difícil Mas graças a Deus vai ter umas participações aí Vai ter muita gente bacana Como citei já aqui Vai ter o Matão e Monteiro Vão participar com a gente Vai ter também o Elvis Elan Grande compositor no mercado aí Compositor do Jorge Matheus Do Henrique Valdiano Vários artistas Vai ter a Marina Fonseca também Fica bacana demais Não, vai ter top DJ Keflin também DJ das comitivas É Posso deixar de falar dele, né? De falar dele aqui Grande artista Estourado Estourado no Goiás Bombando Bombando Eu vejo a gente O pau tá quebrando mesmo Não, mas vai ficar muito bom Esse trabalho seu novo aí E a gente precisa De trabalhos Igual o seu sim Que vem com ideias novas Que vem com essa Musicalidade maravilhosa aí Que essa turmada da nova geração Tá trazendo, né? Desse jeito Abre caminhos pra gente, né? Abre demais, velho Fica mais fácil um pouquinho pra gente, né? Fica, não fica? Essa nova linguagem Novos roupas De arranjos Fica mais fácil pra gente Não, vai ficar bom demais Esse DVD seu aí Nós vamos pipocar ele No Brasil inteiro Vambora, eles vão tomar um Esse DVD Uma? Ah, um caminhão de trem Que nós vamos tomar Olha aí Já fiquei sabendo aí Que já tem um patrocínio Do Shopping aí Mesmo? Rafael, vamos lá Esse patrocínio aí Deve até arrumar, né? Ele é custoso Ele organiza as coisas Desse jeito Vão tomar todas Nossa senhora Tá doido aí Compartil, como é que você se sente Hoje assim Realizado como artista? A gente sabe assim Claro que Você tá praticamente Num começo de carreira Mas você já tem aquela coisa assim Das suas realizações artísticas O que você me contaria sobre isso? Pois é, já tem Se eu não me engano as contas aqui Já tem quase 13 anos Que eu tô no... No ramo No ramo, né? Comecei lá pequenininho Como guitarrista, segunda voz Você cantava igreja? Cantei igreja também Cantou? É, foi início de tudo, né? Uma semana que tava tocando violão A minha tia viu Tocando violão Falou assim Não, vamos pra igreja Vamos pra igreja Que ir lá Você vai Só a tia que descobriu Minha tia falou assim Vamos lá pra igreja É a madrinha Uma semana Tia e madrinha Justamente, tia e madrinha Ela me chamou Os filhos dela já faziam aula de violão Porém não tava com muita cabeça Pra aquilo no momento, né? Aí eles pegaram e Desistiram um pouquinho Do violão Falou assim Tem um violão lá em casa Não sei o que Você aprende então aí Que vai tocar na igreja Já tava com uma semana tocando Fui tocar na igreja Com um mês Entrei na primeira banda de forró Primeiro mês tocando violão Com um mês Tava na primeira banda de forró Fazia segunda voz E tocava guitarra Passei do violão pra guitarra Com um mês De prazo assim Igreja também é uma escola, né? Demais E lá tem que cantar de verdade, né? Porque lá Você ensaia um tom com a irmãzinha lá, né? Aí no dia ela cadê o do tom Você tem que se virar no braço do violão ali Pra poder achar o tom que a mulher cantou, né? É, né? É desse jeito Acaba memorizando Acaba treinando, né? Ué, você tá doido E lá não pode pra hipocar, não Não pode hipocar, não É em cima e foi É ao vivo Não tem jeito de sair fora, não Nossa Tá doido, hein? Ô, cumpadre Eu queria que A gente tá fazendo a gravação hoje Só que Como é o nome do seu menininho? Caio Gabriel É Tá assistindo a gente ali Tá, tá vendendo a gente ali Já escutou o tempo falando Ó o papai Ó o papai ali na televisão E vai ser cantor também Ele é bom de memória, hein? Bom de tempo Ele canta no clique certinho Memoriza bastante música É Memorizou bastante música No meu DVD passado que eu fiz É Aprendeu bastante música Fiz de peixe É os peixinhos, né? Acho que não tem outro caminho ali Que eu acho que ele vai seguir a música também Se Deus quiser É sofrimento, mas A gente caminha primeiro aí Numa faculdade primeiro aí Depois ele Porque aqui é sofrimento A gente sabe que não é fácil A gente trilhar um caminho na música, né? Bastante expectativa Bastante frustração Enfim Como é que você aprendeu Tocar violão? O jeito que eu aprendi Foi o seguinte É Sempre tive vontade de aprender E porém não tinha condições De comprar um violão, né? E eu resolvi Por minha conta mesmo Eu pegar e Dar um jeito de aprender, né? Eu tenho que aprender De qualquer jeito Vou pedalar De um jeito ou de outro Morava num cantão Um cantão assim Como se fosse um lugar isolado mesmo Só tinha nossa casa Pra chegar na pista Acho que era quase uns 5km Pra chegar na BR Pra você poder pegar o acesso Não tinha informação Não tinha internet Naquela época Não é tão passado Mas não tinha internet Assim tão acessível Como tem hoje Então eu falei Cara, tem que dar um jeito E meu avô Sempre queria tocar violão também Embora saiba fazer Uma coisinha ou outra Não aprendeu assim De fato, né? Não foi a fundo Ele tinha umas revistinhas Só com música De Roberto Carlos Somente com música Do Roberto Ele tinha uns Campos harmônicos E certo dia Ele falou assim Aí Toma esse livrinho Pra você aqui Que eu não vou aprender Mais mesmo E quem sabe um dia Serra pra você Peguei aquelas revistinhas Levei embora pra casa Falei, cara Não tem um violão Tem que dar um jeito agora Aí eu fui lá Cortei um pedacinho de tábua Cortei a tábua Já tinha noção Que não sairia o som correto Mas eu fui lá mesmo assim Peguei 6 linhas de anzol Você fez um violão? Fiz um violão Peguei 6 linhas de anzol Peguei 6 pregos E marrei ali Naquela tábua ali Que isso, cara Que coisa doido Eu olhava aquela revistinha E fazia o posicionamento Olha só Eu me recordo muito bem Que com uma semana Eu já tinha feito Todos os campos harmônicos Do violão, né Maiores e menores Naturais Eu já tinha feito Todos os campos harmônicos Uma semana Quando eu cheguei na casa Da minha tia O violão do meu primo Tava lá Ele tinha desistido Meio que da aula Eu peguei o violão Aí eu peguei do violão Eu falei Tia, eu aprendi um negocinho Aqui e tal Aí foi onde minha tia Me chamou pra igreja Pra tocar na igreja Que eu fiz os acordes Ela falou assim Canta o hino então Pra mim aí Aí eu puxava os hinos Já sabia Já os campos harmônicos Naturais Já sabia todos Então qualquer tom Que ela cantasse Pra mim Tava bom Eu sabia em qualquer tom Que ela fosse Certo E foi dali pra frente E começou Cara, que trem interessante Dali pra frente Você fez o seu violão Fiz o meu próprio violão Até poucos anos atrás Eu tinha guardado Mas depois acaba se perdendo Muita mudança, né É Leitinho Então você podia fazer Uma música da sua autoria Ou eu quero escutar Uma música que você compôs Agora Fazemos que eu vou gravar No DVD Não tem problema Falar antes não Não tem não Vamos que você já lança Tá tudo bem entre a gente O minha intensidade te assustou Intensidade O meu dela Aú Notei você diferente O seu olhar te denunciou Não tá preparada Pra seguir em frente Você ainda lembra Daquele inconsequente Decide o que quer Me desculpe Se quer ser meu jeito Quando me entrego Alguém Se quer ser minha mulher Esquece esse sujeito E se entrega a mim também Me libera ou me coloca Na sua vida Eu não costumo entrar Em bola dividida O que que é isso A moda é boa Essa composição Junto com o Rafael Terra Diretor O Rafael Terra Compositor também O que que é isso É mole um trem desse Ele gosta de dar As rabiscadas Ele gosta das rabiscadas Também Você descobriu o compositor Tem que fazer as músicas Pra nós mesmo Não acha bom demais Não vive sem música Não vive Não tem como não O meu maior medo Acho que é isso Viver sem Claro Primeiramente Viver sem Deus Sem a família É Deus Mas eu acho que Se eu ficar impossibilitado Em um momento De não poder cantar Ou tocar Eu acho que eu Acho que assim Que ficaria doente Não dá não E me fala uma coisa Uma coisa que você aprendeu Que você achou Que aprendeu tarde Não, mas podia ter aprendido Isso mais antes Era eu tocar o violão Ou não? Eu acho que tocar o violão Cara É Acho que eu poderia Ter aprendido antes Porque A gente vê hoje em dia Hoje em dia Também tem muita informação Hoje em dia A gente vê jovens aí Com sete ou oito anos de idade Tocando violão Cantando Novinho Bastante Novinho Mas é um mundo Com bastante informação Pra eles Nossa época assim A gente não é velho Assim não Pra gente Mas Não tinha tanta informação Estou com 25 Ovinho demais Não tinha tanta informação Não tinha internet Qual tem hoje Tal do TikTok A internet hoje É o cross Hoje a criançada Já nasce dançando Ah Outra coisa Você falando De TikTok aí E você falou Que começou Sua carreira assim Começou Quando você via Você escutava As fitas As fitinhas Cassete Você acha que Antigamente Ou hoje É mais fácil Ou mais difícil Fazer sucesso Pois é Uma pergunta difícil Eu acho Eu também sou da época Dos vinilzão Meu pai gostava Já ouvi Minha mãe tem A coleção De vinilzão Eu ouvi muito Eu gostava Do barulhinho Da agulha Assim Nossa Era bom demais Quando agarrava Então Ficava agarrando Aquele trem Ficava engasgado O cantor No disco E quando pulava Nossa Fazia um grulhão Mas quanto a fazer Sucesso Na minha opinião Assim Meu humilde opinião Eu acho Que naquela época O povo Eles ficavam Mais ansiosos Pelo trabalho Do artista Porque a velocidade De A velocidade De consumo Da música Era muito menor Regia muito rápido Toda semana Tem uma música Novo lançando Então tipo assim Na minha opinião Os artistas Eles ficam Pressionados A lançar Coisas mais rápidas E não dar conta Do público Consumir aquilo De uma certa forma Então eu acho Que no passado Eu acho Que o público Dar mais valor A cada música Lançada Dentro de um disco Dentro de uma fita Dentro de um Enfim De um trabalho lançado Porque era muito Mais difícil Não tinha internet Era muito mais difícil Na minha opinião Eu também Era muito mais difícil Lançar um trabalho E é música Todo dia Sai uma música Exatamente Hoje em dia Tem muito trabalho Independente Assim como Eu vou fazer O meu aqui Mas naquela época Era muito agravadora É agravadora Hoje em dia Você solta um trem Na internet Aí você Se pegar no gosto Da galera Você explode Tem vários exemplos Hoje aí na internet É muito Soltou um negócio Na internet Explodiu O Brasil inteiro Eu acho que Dessa nova geração A maioria Tudo que está Fazendo sucesso Foi a internet Que estourou Exatamente Com uma música Só E a gente vai Treinando atrás Vai que dá certo Não vai Mas já deu certo É só colocar Deus na frente Amém Já abre as portas Compadre O que que levou você Vim morar na Goiânia Você é lá do Espírito Santo Igual você falou Espírito Santo Como é o nome da cidade mesmo Que você falou Cachoeiro de Itapemirim É Morava lá naquela cidadezinha Cidadezinha Cidade até grande Porque é a segunda maior Aliás A primeira cidade Não, peraí É a maior cidade Do sul do estado É Confundi pra falar Mas é a maior cidade Do sul do estado Lá do Espírito Santo É uma cidade Bastante Bastante grande É boa É grande Estadezinha é o modo de falar Não é É cidade E tem um pejorativo Um abraço e um beijo A todo mundo do Espírito Santo Exatamente Porque Goiânia é muito grande Então acaba a gente sentindo a diferença Porque tem bairro aqui Que é Quase o tamanho da cidade Lá quase E aí você E você veio pra cá Com quantos anos Pois é Eu vim pra cá esse ano Esse ano que eu vim pra cá Início de Goiânia que você chegou Goiânia Ainda tô ainda Aprendendo aqui Andar por aqui ainda O que eu vim pra cá Foi o seguinte Eu sempre tive vontade De vir pra cá E Toda Acho que Todo lugar do Brasil Acho que tem uma cultura Que ele lance assim Que Santo de Casa Não faz milagre Você vai até certo ponto Mas tem aquele lance Que Santo de Casa Não faz milagre Então acho que eu senti Necessidade de vir Pra um lugar diferente Fazer um trabalho diferente Pra poder Infelizmente né Ter mais valor Aonde você Convive né Infelizmente tem muito disso E a gente tem que andar né Teve que andar Tem que andar Porque isso E Nesse 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 meio tempo Eu consegui um contato Aqui do Rafael Aqui da Do Terra Aqui da Terra Do Rafael Terra E a princípio Eu só iria gravar um DVD Voz e violão Como eu vou gravar Dia 28 Falei Pô Eu queria ver Tal assim Assim assado Pra poder A gente gravar um trabalho Aí Mas eu quero uma coisa simples Só que Eu nem ia te mandar mensagem Porque Vocês gravam artistas aí Gigantescos Talvez eu não vou ter O dinheiro pra te pagar Mas Eu tô te perguntando Que perguntar não ofende Ele falou assim Não Você tem música autoral Ele falou Tenho Aí eu mandei a música autoral Pra ele Eu tava até na igreja No momento Tava ensaiando O coral da igreja lá Eu tava fazendo direcionamento vocal Pessoal da igreja Certo Aí Na hora que eu mandei a música pra ele Ele não respondeu mais nada Falei O cara achou uma música ruim E eu falei Ele achou uma música ruim É que a gente já pensa tudo Não vou gravar esse cara aí não Porque as músicas são ruins Não vou mexer que estranho não Mas aí Quando eu me não esperava Ele me ligou Ele me ligou Falou assim Cara Gostei da música Gostei do seu timbre vocal Mas Isso foi pro pé atrás né E Eu acho que a gente vai fazer Bons trabalhos juntos aí Inclusive Agradecer ao Rafael Terra Por ter Possibilitado a minha vinda pra cá Mais rápido do que eu Imaginaria Que iria vir Agradeço ao Rafael E Enfim A gente começou a conversar Conversamos quase um ano A gente só conversando pela internet Mandava a música pra ele E Possibilitou a minha vinda pra cá Então desde março aqui Bom demais na conta Ele tá doido Rafael não erra não Erra não Erra não Ele acerta A mão dele é Onde ele bota a mão ali É bom Não Grande sucesso Um cara Também é um profissional Maravilhoso Vamos pátio Eu vou fazer um Um bate-bola aqui com você Vamos? Bom Ei moçada Você quer mais água? Não Não Tá de boa Vamos lá Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho Dinheiro Não é primordial Mas quem falar que não é necessário Tá mentindo É verdade Fala a verdade Eu adoro esse bate-bola Ainda mais o preço a gasolina tá É verdade Falou outra coisa boa Não vivo sem Deus Amém Deus é família né É a família É a família Quando você tá trabalhando Gosta de? Trabalhando eu gosto de me sentir bem nos locais Por exemplo Que eu vou fazer o show Sentir a vontade né Porque senão fica meio ruim Fica meio complicado Fica meio complicado Tá certo É meu medo Tem algum medo? Eu tenho medo de morrer danado Rapaz também de morrer danado Inclusive eu vou viajar agora no próximo dia Dia primeiro Lá no meu estado fazer um show no Espírito Santo É? Vai ter que ir de avião rapaz Eu tenho medo danado Credo Você tem medo de avião? Nossa senhora Enquanto que treino Chegar no chão rapaz Nossa Não veio a hora de chegar Eu não consigo dormir também Posso tomar o remédio Que eu vou dormir no possível Tem uma história no avião aí Que você teve um problema Como é que foi? Rapaz Veja bem Eu tenho um problemazinho de ansiedade Bastante ansioso E eu não vi a hora de chegar em Goiânia logo Tava vindo o Espírito Santo né Falei cara E eu vendo Assim de boa Vendo a televisão ali Atrás da poltrona do avião né Vendo a televisão ali Vendo um futebol Acho que tava vendo E do nada Comecei a passar mal cara Comecei a passar mal Uai Que que é isso? Aí eu logo pensei Eu já vi pessoas dando AVC né Pessoalmente Falei cara Tô tendo AVC Tô tendo AVC aqui Comecei a atrofiar os braços todos Pernas e braços Eu não conseguia mover o braço Aí começou a enrolar a língua e tal E logo pedi ajuda né Não teve jeito Eu pedi ajuda Faltava meia hora Pra chegar em Goiânia Então eu tava pertinho já Aí eu Consegui apertar o botãozinho do avião Aí era o moço Eu falei moço Tô passando mal Tô bem Aí o comandante já perguntou Se tinha algum médico no avião Pra minha sorte Tinha um médico atrás de mim No banco de trás Que que é isso Aí ele veio e falou Cara Conversou comigo e tal E eu consciente Vendo tudo que tava acontecendo Tô atrofiado Não sabia porque tava acontecendo aquilo Mas na minha cabeça Tava tendo AVC Falei Tá tendo AVC Cara Aí eles conversando comigo Aí me deu um calmante Me deu um calmante Deu cinco minutos Eu soltei os braços Assim Soltei as pernas Que tava tudo Esquisito Tava atrofiado Tava assim Como se tivesse dando Um treino coração mesmo Certo Deu cinco minutos Eu melhorei Eu olhava assim Falei Cara Que que aconteceu comigo Não tô sentindo dor em lugar nenhum Não tô Nossa Enfim E aí o médico falou Ah procura um Um profissional Porque isso aí é ansiedade e tal Você pode ter tido algum problema Algum trauma de infância Enfim Conversou comigo Senti dor Não senti nada Mas eu Tenho certeza Que é por conta da ansiedade Pesquisei coisas Enfim É Eu tenho certeza Que é por conta de ansiedade Por certas situações Eu fico muito ansioso É Tem que tomar cuidado Com o mano Desse jeito Uma paixão Música Música Tem jeito Se você pudesse voltar no tempo Você mudaria alguma coisa Cara não mudaria nada Porque tudo foi aprendizado Embora Certas coisas acontecendo Na vida da gente A gente Às vezes se lamenta Mas foi um aprendizado Porque se não tivesse passado Determinada situação Hoje não saberíamos como agir É Como fazer Verdade Uma mania Estava comentando com você mais cedo A mania que eu tenho Não sei se é uma mania Mas eu Pra mim nunca o trem tá bom É né Se tá tão de música então Sempre tem que melhorar e muito Sempre Você também é bem perfeccionista Demais cara Inclusive Como eu citei Tem um DVD que eu gravei Pra trás aí Primeiro DVDzinho DVD Gravei de uma forma bem singela assim Bem simples E se eu pudesse Não soltar o DVD Eu não soltaria o DVD Porque eu ouvi o áudio do DVD Falei cara Não tá bom Eu não cantei horrivelmente isso aí Nossa Tem que melhorar muito e tal Eu não vou soltar estranho não Mas Se a gente não soltar o DVD Não tem aprendizado também Não tem aprendizado A gente pegar e ouvir Onde que é os erros Pra poder a gente Acertar no próximo Ver onde que vai né Exatamente Tá certo Cleiton Lima para Cleiton Lima Cara acho que Eu acho Não tenho certeza Continuar sem desistir Que Agora vai dar certo É né Tá certo meu companheiro Deixa só as redes sociais aí Pro pessoal te seguir Gente Todas as redes sociais Só procurar aí Cantor Cleiton Lima Com E E com Y Cantor Cleiton Lima Em nome de artista mesmo Leitinho Prepara uma moda aí Pra gente tá encerrando Eu queria aqui mais uma vez Agradecer a você Viu O carinho que você teve aí Com a gente A gente sabe da correria sua também né Que você Paralelamente Você tem o seu trabalho aí Com a Terra Produções também Mas eu queria te agradecer Te desejar Juntamente com o Talcinejo aqui Você sabe que você pode contar com a gente A hora que você quiser Certo Viu E que Deus Continue te dando mais vida E saúde E sabedoria E que você continue fazendo Essas modas boas Que você tá fazendo aí pra nós E cantando bonito Igual você tá cantando Amém Te agradeço Agradeço a você A toda a equipe do Talcinejo Desculpa o pessoal de casa aí Que eu me odisse A ansiedade aqui Ele é só um pouquinho ansioso É só um pouquinho ansioso Mas muita coisa mesmo Vou pegar uma água ali pra você Ele tá bebendo uma água aqui Top A água é diferente Agradeço o pessoal aí do Talcinejo Obrigado demais pelo espaço Desculpa o que é coisa aí Não, o que é isso A gente que agradece Viu Moçada Então continue aí Compartilhando Inscreva-se no nosso canal Não se esqueça Obrigado pela Pela companhia de todos vocês Aqui no nosso programa de hoje Viu Quarta-feira que vem Estaremos aqui Te esperando Com todo amor e carinho Pra você curtir o nosso programa Toda quarta-feira Estamos aqui Esperando por todos vocês Tá bom Muito obrigado Fiquem com Deus E até uma próxima oportunidade Até um próximo programa É Talcinejo Aqui hoje recebendo Esse grande artista Clayton Lima Cleitinho Faz uma moda pra gente Tá encerrando Simbora Viu Muito obrigado a todos vocês moçada Inscreva-se aí no nosso canal Siga o Clayton Lima Talcinejo Toda quarta-feira aqui pra vocês Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura E canta coração E canta coração Pobre coração Pobre coração Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um peixe Quem quer ser um peixe Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Obrigado a todos vocês, moçada Fiquem com Deus Até quarta-feira, se Deus quiser Inscreva-se no nosso canal E estamos aqui esperando por todos vocês Um beijo Fiquem com Deus Obrigado Obrigado, Cleitinho Valeu, meu irmão Valeu